Sou o negro gato de arrepia Essa minha história é mesmo de amarga Sou mesmo de um telhado Aos outros desacato Eu sou o negro Gato Eu sou o negro Gato Miau 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 Minha triste história Vou lhes contar E depois de ouvir lá sei que vão chorar Há tempos que não sei o que é um bom pra ter Eu sou o negro gato Eu sou o negro gato Ah, sete vidas tenho para viver Sete chances tenho para vencer Mas se não comer, acabo num buraco Eu sou o negro gato 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 Um dia lá no morro, pobre de mim Queriam minha pele para tamborim Apavorando, desaparecendo o mato Eu sou o negro, gato Eu sou o negro, gato Eu sou o negro, negro gato Eu sou o negro, negro gato Eu sou o negro, gato Eu sou o negro, gato Eu sou o negro, negro 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 gato